Olha, a lista é grande do que ele faz, hein? É claro que estamos falando de Mauro Betting. E mais claro ainda, é o prazer de estar com você, Milton Leite. Você bota graça em qualquer jogo, até o jogo ruim. E não vai ser o caso desse jogo agora. Alô, amigo do futebol. Estamos próximos do horário do jogo. Os jogadores neste instante cantam o hino nacional do seu país. Esta é a escalação para a partida de hoje. Começa o jogo. Armaram a jogada pela direita. Agora tem que fazer chegar ali, na área. Procur, arriscou para a meta. Ele tenta encontrar alguém para receber. Opa, quem vai pegar essa bola aí? A bola fica ali pela esquerda. Quem é que vai pegar a bola agora? E lá vem o cruzamento. Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário. Deu uma bela recuperada de bola. Passe para frente. Ganhou essa com o corpo. Tentou o companheiro mais adiantado. Bela dividida. Se saiu bem na disputa. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Ih, rapaz, pegaram todo mundo em calça curta. E aí, será que ele vai até a cara do gol? Ninguém vai fazer a falta? Que foguete! Mandou a bola para o ataque. Chegou junto. Conseguiu o gol. Para a bola. Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário. Olha que velocidade que tem esse contra-ataque. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Tem que abrir a jogada na esquerda. Tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? O futebol está muito burocrático, muito toquinho, pouca evolução. Agora sim, Itachi, meu Deus! O Uruguai abre o placar. É ótimo ir para o vestiário, tendo feito um gol no finalzinho do primeiro tempo. É um belíssimo chute, com convicção. Quantas vezes a gente não vê um jogador fazer tudo certo, entra na área e erra feio na hora da conclusão. Isso é comum, mas com ele não foi não. Bela demonstração de habilidade e categoria. Aplausos 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 Caminho aberto. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. O time foi melhor, jogou melhor, é mais time. A questão só agora é tentar manter o pique, manter o ritmo. Está 1 a 0 até aqui, o segundo tempo promete. Vamos para o jogo. O Uruguai vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. E olha só quem apareceu ali na defesa, que beleza. Boa jogada ali pela esquerda, pode organizar bem a jogada. Pode ir levando até aparecer alguém. Está pintando aí um contra-ataque, é só saber organizar. A batida. Gol! Vantagem de dois gols. Foi importante aumentar. É outra lição de contra-golta. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Vamos ver como o time se comporta após esta substituição. O time fica em uma posição muito mais tranquila, com dois gols de vantagem. Bem, com 2 a 0 a favor, você pode estar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Vai tentar, olha que chance para chutar. Conseguiu a roubada de bola, mas finalizou mal. E mais uma vez ele aparece para finalizar com o perigo. Dessa vez não foi, mas tem que estar sempre esperto quando você joga contra ele. Esse é o tipo de marcação que tira o técnico adversário do sério. Na verdade, ó, já tirou, hein? Finalmente colaram nele. Não sei se foi cola, se foi velcro, mas demorou, né? Depois de marcar um gol, é que eles ficaram espertos com ele. Será que ele faz? Mandou a bomba! Gol! Parece que não acaba mais! Que goleada! Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. Gol! 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 Agora no placar, 3 a 0. Salah, procurando opções para o passe. O time ainda não fez nenhuma alteração. O contra-ataque pode ser muito bom, tem que caprichar. Chegou junto, conseguiu roubar a bola. O Uruguai se livrou do perigo que estava chegando. Isso que é time, isso é que acertar o tempo do bote, o tempo de bola e acabou salvando o time. O bote é mais atacante do que zagueiro, como é que perde esse lance? Vem a batida! Gol! O jogo está definido, eles não perdoam. Vão goleando. O chave passa a bola, leva a pressão do adversário, leva o gol. Grande contra-ataque do Uruguai. Marcou o segundo gol dele hoje. E nós vamos lá. Comp dediante. Vamos lá. O fogo é afirma, leva o gol dele hoje. Vamos lá. 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 Esta é a última substituição permitida. Correta alteração. O cara tava um peso morto em campo. Tinha mais é que sair. Agora sim, a fatura parece liquidada. Opa, quem vai pegar essa bola aí? A bola era pra ele. Ih, rapaz, pegaram todo mundo em calça curta. Chegou junto. Conseguiu um roubo. Para a bola. Um ataque precioso. Os caras jogaram fora. Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário. Vai marcar. Agora... Tocou o gol! Bem, mais uma grande jogada no que já era incrível. Tem chance na vida que se não pode perder. Hoje é o dia pra fazer a agulhada ainda mais histórica. Três gols pra ele hoje. Gol atrás do outro. É um jogo pra ele, não esquecer. O torcedor também não. O ему é um jogo pra ele. É um jogo pra ele. É um jogo pra ele. Agora, não há tempo para mais nada. Fim de jogo. Hoje eles deram um verdadeiro show. Algum comentário sobre a partida de hoje? Eles vieram para não tomar gol e, por enquanto, está dando certo. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betting e aos telespectadores que nos assistiram aí em casa. Até a próxima!